Nós já fizemos aqui exposit do Felipe Neto, não é mesmo? Quando você pega ali, a pessoa agende de uma forma absolutamente abjeta e de repente, quando agem assim com ela, Ah! Estão fazendo isso comigo! É exatamente a história do Rodrigo Constantino. Eu vou fazer um mini exposit aqui, tá? Do Rodrigo Constantino, que agora tá sendo atacado pelo Kim Paim. Ah, vocês estão me atacando! Eu não sou leal a nenhum político, eu sou crítico! Será que é isso mesmo? Será? Como que você passou os últimos quatro anos? Não foi fazendo exatamente isso com absolutamente todo mundo? Não foi pelos seus likes, pelo seu dinheiro, pela sua influência que você decidiu rasgar, inclusive, a amizade de anos pra você tentar uma boquinha ali no bolsonarismo? Então, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar a trajetória de Rodrigo Constantino rumo ao oportunismo. Vamos ver esse trechinho aqui do Constantino chorando, reclamando do ataque do Kim Paim. O do bigodinho, na Austrália, o Kim Paim, que eu nunca falei mal, que eu nunca critiquei, vai lá ele, no dossiê dele, me atacar. Porque eu não sou fiel, porque eu não sou confiável. Confiável do ponto de vista de um político, leal a um político, você pode ter certeza que eu não sou mesmo. E nunca fui e nunca serei. E aí, meu papel não é esse. Seu papel, Constantino, o seu papel, Constantino, é quando o Olavo de Carvalho te chamou de cocô instantâneo, você vai lá e fala, obrigado. O teu papel é assim, é o do pior capacho que pode existir, que é quando o cara chega com o tênis sujo de cocô. Você, não, não, deixa eu limpar. Limpa em mim, limpa em mim, limpa aqui, ó. Limpa aqui, ó, na minha cara. Não é isso? Eu vou te dizer uma coisa, cara. É muito triste o que você se tornou. É muito triste. E tá ruim, né, agora ser atacado por eles, hein? Tá ruim, hein? Tá ruim. Vamos mostrar aqui, ó. Esse tweet eu vi até, num tweet do Danilo Gentili. Esse gordo de óculos aí do vídeo, não é aquele que aparecia sempre me condenando e passando narrativa bolsonarista quando eu criticava o Bolsonaro? Pois é, é ele mesmo. Olha aqui, ó, isso foi um que eu peguei, um tweet. Danilo Gentili é um bostinha como todo MBL, um covarde que mente para ser aceito pelos sensores que diz enfrentar. Se ele mostrar uma só mensagem em mim incentivando alguém a incendiar o país, eu me retrato em público. Caso contrário, fica constatado que ele não passa de um pulha. Tá aqui, ó. Tá aqui, eu achei um, tá? Achei um tweet, mas são vários. Aliás, eu achei não, eu estou escolhendo mostrar um, mas são inúmeros do que você realmente pregou e agora você tá mijando pra trás, não é verdade? E eu vou contar uma coisa pra vocês. Essa história aqui não é nem pra... Às vezes você fala, pô, por que que agora a gente vai falar de Rodrigo Constantino, sabe? O cara realmente sumiu, o cara desapareceu. Qualquer relevância que ele tinha foi por água abaixo. Mas isso aqui, meu irmão, tem um caráter educativo. Eu quero usar isso aqui pra te dar uma visão motivacional de como vale a pena fazer o que é certo. Você sabe como que começou a nossa briga com o Constantino? Não foi por causa do Bolsonaro. Você acredita que não foi? Eu vou te contar uma coisa. O Rodrigo Constantino, ele fazia parte de um grupo de WhatsApp que tinha um monte de gente. Tinha lá o Alexandre Borges, tinha o André Aza, tinha o Constantino, tinha o Renan do Embele, tinha um monte de pessoas, um monte de jornalistas, que trocavam informações ali constantemente, trocavam opiniões também. Em fevereiro aqui de 2020, ele foi participar de um programa, né? Para cima deles na Jovem Pan, e ele tava lá na frente do Josias Teófilo. O Josias Teófilo foi quem fez um documentário do Olavo de Carvalho, ele sempre odiou o MBL. E aí o Constantino, né? Como é um homem com a firmeza de uma geleia, na frente do Josias Teófilo, falou isso daqui, ó. Isso é o Olavo de Carvalho, tô devendo. Eu acho que o filme do MBL, em termos técnicos ou estéticos e tudo mais, eu não vou comentar porque eu não vi. Eu acho realmente que eles, sem dúvida, são amadores nisso. Então deve ter sido um resultado amador. Em termos de conteúdo, eu não preciso nem dizer que eu concordo mil vezes mais com o MBL, acho que eles têm uma visão mais acurada dos fatos. Inclusive, isso é o mais... Pausa aqui. Então o que ele disse? É, eu não vi o documentário, mas como eles são amadores, o documentário deve ter sido amador. Que aliás, assista esse documentário e diga a você, se você acha que é um documentário amador. O que aconteceu na época? O Renan mandou uma mensagem no grupo, falou, pô, Constantino, você foi lá e falou que o nosso documentário é amador, cara, na frente do Josias Teófilo, um cara que não gosta da gente, a sua atitude não foi legal. O que o Constantino fez? Ele foi lá e se desculpou. Olha aqui, ó. No Pra Cima Deles, a sexta passada, concordei quando Josias Teófilo afirmou que o documentário do MB Livre era amador, mesmo admitindo não tê-lo visto ainda. Meus amigos do MBL ficaram chateados e aproveito para pedir desculpas e explicar. Falava apenas que não eram cineastas. Do ponto de vista profissional, como carreira, profissão, se disse não ter visto, óbvio que não posso julgar o conteúdo, a estética, etc. Mas como gerou reação negativa, aproveito a ocasião para reafirmar que sou entusiasta do papel deles no impeachment e digo isso na entrevista. Olha só, em fevereiro de 2020, como era o Rodrigo Constantino. E o que aconteceu? Ele pediu essas desculpas públicas e ele nunca engoliu que ele teve que fazer isso. Na verdade, ele fez isso e isso magoou ele. Naquele grupo, inclusive, de jornalistas, ficou uma coisa feia para ele. O cara dá uma opinião sobre algo que ele nem viu, ainda mais falando mal, porque ele estava na frente do outro. Isso marcou o Constantino. E aí, cara, ele começou a cada vez mais dar uma forçadinha contra o MBL, a favor do Bolsonaro. E o engraçado é que nesse grupo, isso mostra, inclusive, até o caráter do Renan. Porque o Renan poderia fazer uma coisa que não se faz, que é vazar o conteúdo desse grupo, do Rodrigo Constantino, enquanto estava passando pano para o mito, para o Bolsonaro, publicamente, nesse grupo, estava descendo a lenha. Enfim, o Renan nunca fez isso. Manteve a hombridade. O que acontece? Ele foi, cada vez mais, esticando a corda, esticando a corda, até que um dia rompeu. O mesmo Constantino, que em fevereiro de 2020, estava daquele jeito, meus amigos do MBL, tarará, tarará, no mesmo ano, alguns meses depois, quando eu me candidatei à prefeitura, olha o tweet dele. É mesmo um vagabundo esse mamãe falhei. Nem depois de ser enquadrado, o sujeito desiste da leviandade. Conhece nada, seu frouxo. Diz aí quem é que me paga. Revela ao seu público sua informação, canalha. Vai dar traço nas urnas e merecido. Parece que eu não dei traço, não é mesmo, Constantino? Parece que eu, mesmo num partido minúsculo, quase sem nenhum tempo de TV, tinha acho que 15 segundos, um negócio assim, num partido que não me deu um centavo de fundo eleitoral, mesmo porque eu não iria usar, eu fiz o mesmo resultado que o teu candidato, que o teu candidato com o apoio do mito, o Celso Rousseau Mando. Ficou feio pra você nessa época, mas mais do que isso, o que o Constantino fez? Ele não parava de atacar a gente, não parava. Olha isso daqui, mamãe canalhei, gravou um vídeo longo só pra me atacar e usou até aquele caso do estupro com trechos editados da minha filha pra tentar me atingir, além de sinuar novamente que me vendi. A transformação está completa, Arthur Doval não consegue ser melhor do que o Boulos. Ainda disse lá pras pessoas, ó, é melhor votar no Boulos do que votar no Arthur. O Constantino nessa briga toda, ele foi tão canalha, cara, tão canalha, que mesmo ele sendo jornalista, ele vazou um áudio meu. Você sabia que o meu primeiro áudio vazado foi do Constantino? Você acredita nisso? Você acredita? O meu primeiro áudio vazado foi do Constantino. e eu fiz isso, fiz um vídeo respondendo isso, que o Constantino, ele basicamente pega um áudio onde eu pedi ajuda pra ele, ia vir um ayatolá, não sei das quantas aqui pro Brasil, eu não tinha informações necessárias pra questioná-lo, mas tinha o ímpeto, tinha a coragem. E eu falei pra ele, o Constantino, você pode me ajudar com isso? Não há, eu não vejo problema nenhum em você chegar, uma pessoa fala, eu não sei sobre esse assunto, você pode me ensinar? E na época ele, não, vou, vou sim, vou sim, vou sim. Aí depois que a gente brigou, ele foi lá, vazou esse áudio, vazou essa conversa, como se, olha lá, olha lá, não sabe nada, ficou feio pra ele, essa história ficou muito feia pra ele, inclusive, mostrou o tipo de caráter que tem o Constantino. E depois disso, você conhece, aí ficou lá, puxando o saco do Bolsonaro, olha esse tweet dele aqui, Bolsonaro vai vencer a mídia corrupta, as máfias sindicais, os militantes supremos, os empreiteiros safados, os banqueiros socialistas, os políticos fisiológicos, os traficantes, tudo isso, só com o povo, olha lá, ele no dia 28 de outubro de 22, ah, 45 mil likes, tô aqui lambendo o mito, irmão, tô bombando. Aí, o Bolsonaro perde a eleição, você não falou que ele ia ganhar só com o povo, hein Constantino? Aí ele perde a eleição. Era o que a turminha oportunista do MBL queria, voltar a ter alguma relevância como oposição, vocês são os verdadeiros culpados pela volta do PT, quem demônio se o Bolsonaro ao lado de pestistas, os isentões não serão esquecidos. Isso com o Kim Kataguiri fazendo tweet falando, nós avisamos, nós avisamos tanto. Sabe, não adianta vocês baterem quem tá criticando os erros do governo. Vocês estão criando uma guerra horrorosa dentro do próprio campo. O próprio Bolsonaro disse, o PT só volta se eu errar muito. Enfim, o PT voltou e o Constantino foi lá, a culpa é dos isentões e não sei o que. Vamos lá, mamãe censurei. O MBL apoia a ditadura Alexandrina. Quando eu fui no Monarca, aquele caso que nós falamos até há pouco tempo atrás aqui no canal, eu não apoiei censura coisa nenhuma. Inclusive, eu fui contra a censura do próprio Constantino. Quando tiraram as redes dele, eu fui lá dizer, não, peraí, peraí, será que é esse o melhor caminho? Será que é esse o melhor caminho? Olha lá o cara que ele fazia. Quer ver outra aqui? Ninguém próximo do MBL é confiável. Essa é desse ano aqui, fevereiro de 2023. Olha outra aqui. Não fica ao lado dos oportunistas do MBL nem contra o PT. Esse é de direita mesmo. Depois disso, o Constantino falou, bom, acho que o Bolsonaro está em baixa, deixa eu ensaiar tirar o pezinho do barco. Deixa eu ver como é que seria se eu tirasse meu pezinho do barco. Quem é que não lembra desse vídeo dele aqui? Sem dúvida. Vai, de alguma maneira, trazendo os mais esperançosos à realidade, de que a esperança é a última que morre, mas não há um xadrez 4D nem 96D sendo jogado. E ele não se mostrou à altura. A verdade é essa. Muita gente vai discutir onde foi que ele errou e a pior coisa que existe é o cão que late mas não morde. Chega, acabou, pô, canalhas e nada acontecia. Então, algumas pessoas foram alimentando a expectativa de que ele tinha sempre uma carta na manga, que ele tinha alguma coisa que ele pudesse fazer, uma bala de prata para salvar a democracia até aos 45 do segundo tempo. E eu acho que a imagem que a gente está tendo acesso é a de que isso parece cada vez mais e mais improvável. Eu acho importante ser realista porque tem muita gente querendo alimentar um clima de tic-tac, tic-tac, sempre tem alguma coisa que vai acontecer, um milagre e eu prefiro o provérbio chinês. Prepare-se para o pior. Espere o melhor, sempre, é mais saudável. Que coisa, hein, Constantino? Que coisa, hein? Cadê o cara que estava toitando? A culpa é dos isentões! A culpa é dos isentões! Agora a culpa é dele que ele foi fraco? Ele não se mostrou um líder alto? Você ensaiou? Fez um balãozinho de inseto? Deixa eu ver se essa turminha aqui me aceita. Não aceitaram, né? Inclusive, o tweet aqui do Alan dos Panos, né? Rodrigo Constantino já está abandonando o Bolsonaro. Passou quatro anos lambando o saco do mito, falando em xadrez 4D e fazendo tic-tac. Agora quer fingir que nada aconteceu. Não será esquecido jamais. Aliás, o Rodrigo Constantino fez literalmente tic-tac. Tem comentário dele literalmente falando tic-tac. Agora, é, não adianta fazer tic-tac. Pois é, Constantino. Pois é. Claro que não foi aceito. Aí o que aconteceu? Perdeu o emprego na Jovem Pan, né? Foi brigar até com o Paulo Matias, irmão. Olha esse vídeo dele aqui, ó. Olha esse vídeo dele. Ticlando veneno e ódio e ataques gratuitos? E não estou fazendo nada propositivo? Eu estou denunciando a ditadura que tucaninhos covardes como você, tucaninhos covardes como você, cria do Dória, ficaram passando pano até chegar perto do bumbumzinho limpinho. do seu bumbum limpinho. Ah, o Deltan, estou indignado, quero manifestar minha indignação, não posso? Pode e deve e deveria ter coerência e coragem para denunciar o pacote. Pausa aí. Só uma coisa, quem é que foi que falou que não era para ir na manifestação do Deltan? Hein? Quem é que foi? Bolsonaro, né? Só esse detalhezinho que você esqueceu de falar. Mas vamos lá, está nervoso agora? Vamos lá. Quem é que foi? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto